Corri a terra, o mar, o céu azul Dentro e fora do mundo, de norte a sul O que buscava assim, não sabia Pedia-me mentiras e sorria Se passava entre flores, ali ficava E a beijos que me vi sem me emprestar Mas nenhuma das flores era a flor E nenhum dos amores era o amor O que buscava assim, não sabia Pedia-me mentiras e sorria Quantos caminhos andados e perdidos Nos caminhos mortais dos meus sentidos E um dia eu da verdade veio a mim E agora já me dou princípio e fim Sou toda cicatrizes e cansados Mas tenho enfim o abraço dos teus braços E aí E aí E aí E aí E aí